O mundo está doente, ele vai rolar no Danco Albuquerque, foi bom quando eu tinha uma hora de fazer uma... muito bom. Eu fui lá, eu fiz uma reportagem, para mim foi ali, eu tenho agradecido, muito obrigado de querer, e vamos além de uma pessoa que me ensina o que eu sou, eu te mereço, eu espero a ver. Senhor brasileiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa tarde a todos, eu também não poderia deixar de ressaltar aqui, parabenizar o vereador Paulo pelo reconhecimento, parabenizar aí o arquivo, pelo trabalho, pela luta, por sua ser, da imprensa, levar até as pessoas que realmente leem sobre Itapira, e ele faz isso muito bem, o canal totalmente independente, e que sobrevive o seu trabalho, parabéns a mim, essa casa, merecidamente, está reconhecendo cinco anos de emprestada, a imprensa da vida. Se quiser, é só conferir, agora nós temos uma oportunidade de fazer uma comida, e pretende fazer uma boa, então eu acho que o povo da Gabiró, como de toda a vida, merece mais respeito que dignidade, eu acho que nós podemos sentar, e breve nós vamos fazer uma visita novamente, 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 com a presença do secretário de obra, João Maggio Vila, e estamos aguardando aqui, nesta casa, na tribuna, na Câmara, para fazer o seu agradecimento, e deixar mais transparência com toda a população, queremos saber realmente os andamentos das obras, e por isso estamos aguardando aqui, nesta casa. Ministério da Universidade do Câmara, já estou respondendo. Quanto seu presidente? O senhor Patigen, quanto seja a pesquisa? O senhor undfinden, éindo o Paulo do einf drink, ele está explicando o Portão de bodinho, possono telefone, ou chegou a Ancient Assume, para naturalizar os recursos, e deixando-lhes malet 不faat dão para localização, nós vamos sentar o coração, e o cara posture, é feito com todos os produtos disponíveis e trazer o maior segurança para o tráfico e para a saída, só para o que ele não estava. Então, não foi possível, mas pelo menos a solicitação da ONU que a gente solicitou, ela foi repetida com a resolução da ONU e já se encontrou em funcionamento. Então, o pessoal está fazendo isso em Colômbia pela beleza do terreno e também pelo menos solicitado que também estão na doceira do César, na Itália do César, que também vem trazendo um transporte para as pessoas que possuem suas propriedades. E, gostaria de decidir, também, que foi colocada recentemente a questão do aço, o convívio que a gente vem nessa casa comprar. Presidente, que forte a certeza que será uma marca de competência o mais rápido possível. Gostaria de dizer também, senhor presidente, com relação ao convite que hoje recebemos para a inauguração oficial da ONU que veio em nosso município. Importante salientar que, na nossa ida ao gabinete do vice-presidente da República, o Michel Temer, ele foi decisivo em sua fala ao parabenizar esses campos avançados em Itatú. Mas ele também deixou claro a importância da parceria privada, no caso com a Vale, para a realização da ONU em nosso município. Ele colocou, na ocasião, que várias outras cidades, planejadas, novos avançados e até instalação de universidade em seus municípios, mas não tinha uma parceria sólida do município com a entidade privada do Cádio Tabira. Nós temos que destacar a participação da Vale nesse prêmio de Minas, porque foi um fator determinante financeiro esse apoio para a instalação desse campo. Isso mostra e demonstra para a gente o quanto é a responsabilidade da empresa no nosso município, onde vem a cada dia participando de parcerias com o hospital. Nós já sabemos que há pouco tempo foi assinado com vinte e dois milhões com o hospital, para as autoridades. É um recurso esse que nós temos certeza que será aplicado de forma...